Olha aí fiel torcedor do Corinthians, o gigante Cássio que foi decisivo para a classificação do Corinthians na Copa do Brasil contra o time do Remo Pegou um pênalti, falou sobre essa vitória, sobre essa classificação e também falou sobre o caso do Cuca Dá uma olhadinha no que o gigante Cássio falou Antes disso, só deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito Porque aqui tem novidade do Corinthians todos os dias e vamos ouvir o que o Cássio falou Dá uma olhadinha aí fiel O goleiro que mais defendeu pênaltis na história do Corinthians Mais uma decisão Cássio, queria que você falasse da importância pelos dias que vocês estão vivendo E também desse gesto no final, muito simbólico do elenco abraçando o técnico Cuca Primeiro, glória a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida Na vida de todos nós, eu acho que se a gente não tem Deus, não tem sabedoria Em sete momentos é difícil, a gente se apega a Deus e tem sabedoria É um jogo difícil hoje, precisava reserter, precisava de um jogo consistente Nós sabíamos, precisávamos dar uma resposta Cara, isso é Corinthians, eu tô bastante tempo aqui Então, cara, é difícil, mas parabéns a todos, todo mundo Eu sei que, de certa forma, nós tínhamos que passar Mas o momento é difícil, eu acho que mostrou que tem muita gente que é homem nesses momentos E não se escondeu e conseguiu fazer um grande jogo Falando isso de coração mesmo, porque foi duro, foi difícil Lógico, passamos de fase, mas tem muita coisa pela frente Domingo, sábado temos um clássico, depois de terça-feira um jogo Mas é uma vitória que dá confiança É uma vitória que dá um respiro pra gente na sequência E melhorar e mostrar que todo mundo tá no mesmo barco Eu acho que o professor Cuca, os jogadores Todo mundo que trabalha no Corinthians, tava muito engajado O presidente do Ilho também Tenta fazer de tudo, às vezes é criticado como assim, como nós assim Mas é um cara que tem agregado muito pro Corinthians, tem defendido com residência e fez o Corinthians melhorar Às vezes essas coisas não acontecem, mas nós todos somos culpados, não só ele Mas feliz, feliz pela classificação A gente veio aqui, classificação, ganhou o estilo Corinthians, até o final, lutando, brigando E a gente sai muito feliz, parabéns a todos Esse gesto aqui pro Cuca era algo pensado, cara? Tô te perguntando como capitão do time Ele falou antes do jogo que tinha a solidariedade 100% do elenco Então é um gesto muito forte, você sabe que isso representa o torcedor que viu essa imagem Lógico, ele é um excelente, se dedicou Não vou entrar em detalhes, nada Mas um cara que, apesar de tudo, tem lutado pra ajudar Nenhum momento ele deve ter passado de defesa, como nós passamos Mas tentou nos ajudar, tentou guiar E nós estamos juntos, vamos juntar Aqui tem muito trabalho, uma dedicação, a gente tem muito a melhorar com ele Mas sai feliz com essa vitória, acho que é uma vitória que dá muita confiança para o decorrer das competições Obrigado aí ao Cássio Você é corintiano é bom, Betão? Demais O Cássio